Neste Natal, a Rede Economia está trazendo um caminhão de prêmios pra você! A R$122,95, Calabresa Perdigão R$18,98, Rabada R$19,98, Locotó ou Buxo R$9,98, Fígado Bovino R$11,98, Salsichão Pif Paf R$9,98. E tem mais economia! Costela Bovina ou Suína R$19,98, Ave Natalino Famílio R$11,98 no app, Linguiça Churrasco Perdigão R$12,98 no app. Pra você economizar mais!